Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque com essa chuva arada que tem sido registrada aqui em Três Lagoas, tem pessoas perdendo placas de veículos aqui na cidade. O Albert Silva tem as informações pra gente. É isso, Albert? Bom dia pra você! Oi, Ana! Bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência. Antes da gente contar essa história das placas aqui, eu queria desejar pra você, Ana, feliz Dia da Mulher, e também pra todas as mulheres que acompanham aí o nosso telejornal, feliz Dia da Mulher, tá bom? Vamos contar a história agora dessa placa aqui, Ana, dessas placas aqui na Jari Mercante com a Baldomero Leituga. Nós vamos lá, vou mostrar pra você aqui como é que tá a situação aqui, ó, tem muita lama aqui, e não tem problema de sujar aqui o meu All Star Branco não, hein, Ana? Mas é o seguinte, ó, a Baldomero Leituga com a Jari Mercante, o que que acontece? O pessoal aqui tá trabalhando bastante pra melhorar essas avenidas aqui entre as lagoas. Só que é um lugar de difícil acesso, tem muita lama, né, muito barro, e o pessoal tem perdido as placas. Inclusive até você falou, né, que você tinha perdido a sua placa aí, ó. E a gente encontra um varal de placas, viu? Muitas placas aqui, ó, tem placa de Paranaíba, duas placas de Paranaíba, tem Monte Castelo, Três Lagoas, Ilha Solteira, tem placa até aqui, ó, de Andradina e Itatinga, no interior do estado de São Paulo, e diversas placas Mercosul também. Então, de repente, se você perdeu a sua placa, né, em meio aí a essa chuva toda que vem caindo aqui entre as lagoas, você pode passar aqui na Baldomero Leituga, com a Jari Mercante, que eu tenho certeza que você vai encontrar a sua placa aqui, e vai encontrar esse varal muito inusitado aqui, onde tem dezenas de placas aqui, onde o pessoal, né, perdeu aí as placas em meio aí a essa chuva toda aqui entre as lagoas. Ô Ana, eu não sei se a sua placa é Mercosul, ou se é uma placa normal, né, mas pode ser que ela esteja aqui, se você passou por essa região, viu? Ana Cristina. É, pois é, eu não passei por essa região, ela é Mercosul já, mas eu perdi também a placa da minha moto, viu, Albert Silva, com essa chuvarada e vento, viu? Ô Albert, mas eu queria perguntar pra você, você sabe por que que as placas acabam se perdendo, se perde tantas placas aí nas enchentes? Vou te explicar o motivo, viu, Albert? Por que que se perde? Um dos motivos é a fraca fixação que a placa pode estar submetida. Em geral, a placa que se perde é a dianteira, tá? Na maioria das vezes. É justamente a que está menos protegida. A placa traseira, ela é fixada por parafusos e também por um lacre. Já a placa da frente, ela está presa por apenas dois parafusos pequenos. Então, geralmente, a placa aí dianteira é a que se perde mais. Está aí a explicação, viu, Albert Silva? Que legal, interessante, viu? Então, é bom sempre estar reforçando aí a placa, né? A placa dianteira, a placa da frente, né? E aí a gente vê aqui que essas placas estão aqui, ó, dezenas de placas aqui nesse varal inusitado aqui na Jari Mercante com a Boldomero Leituga. Tem placa com força aqui, hein, Ana? Então, de repente, só o pessoal passar aqui e recuperar aí a placa, porque placa também não é caro, né, Ana Cristina? Não é caro, não. É caro, né, Ana Cristina? Exatamente. E tem multa prevista, né, Albert? Se você for pego transitando com veículo sem placa, pode receber uma multa ainda, já pensou? É, aí fica complicada a situação, né? Até explicar que perdeu a placa numa chuva, né? Mas o bom é estar recuperando aí, tem multa sim, viu? O bom é você estar recuperando essa placa e regularizando aí, porque numa fiscalização você pode tomar uma multa sim, viu? Mas bem inusitado, né, Ana Cristina? Ver esse varal de placas aqui, o tanto de pessoas que perderam essas placas que podem ser recuperadas vindo aqui na Boldomero Leituga com a Jari Mercante. É o varal de placas, Ana Cristina.